em ambientes internos com flores permanentes e arranjos naturais. E para presentear, buquês e cestas especiais. Floricultura Verde Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Telefone 35249767. E Garden Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 2036. Telefone 21040439. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cassemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cassemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Todo sábado, às 11h da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui, Avenida Olinto Mancini 3770, telefone 3521-1684. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo! A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios, como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, dois mil reais em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 6 de maio, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Compra me dar bem, tô pra Explosão! Para concorrer, compre nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Mega Real! CRC VET! Varejão das Baterias! Contrate Vistoria! Depósito de Gás Avenida! Ótica e Relogioaria Rever! E Novatec! Destaque Celulares! E Restaurante Bacana Marina do Lago! Explosão de Prêmios! Próximo sorteio, 24 de fevereiro! Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença! Pulseira de Prata! Apoio! Cacemes! Sempre à frente cuidando de você! Panorama Materiais de Construção! Avenida Olinto Mancini, 3770! Oi! Simbora, 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 meu povo! Estamos chegando, vem! Do jeito que você gosta? Do jeito que você quer! É o seu pulseira de prata no ar a partir de agora comigo, o Dinei Vieira! E ele também está por aqui! Fala, Mava Cabado! Como você está? E, gente, hoje estou abastecido, hein? Está abastecido, hein? Está abastecido o pneu novo! Ah, fala, fala! Olha, minha gente, não esqueçam que nós estamos também no facebook.com.br Cultura TBC e também JP News MS. Corre lá para a gente trocar ideia, bater um papo, você interagir junto com a gente também através das nossas redes sociais, está aí, né? Cultura TBC e também JP News MS. Ô, pulseirinha, já vamos começar antes de eu trazer os destaques de hoje? Chama, chama, Ruth, fala! Eu sei que você tem uma charadinha, hoje dá tempo, hoje dá tempo. Pode falar, então? Qual que é a charadinha de hoje? O que é, o que é? Sobe quando a chuva desce. Ixi, Maria! O rio? Sobe quando a chuva desce. O rio? Até está doido. O rio, porque daí a água faz o rio subir. Não, não, é o rio. Não é o rio? Não, não. Mas a resposta é boa também, né? É boa, é boa, é boa. Então, sobe quando a chuva desce? E não é o rio? Não é o rio. No nível do rio, não é? Também não. Tá bom. Meu povo, então você em casa, o que você acha que é? Sobe quando a chuva desce? Positana. Então a chuva desce, esse negócio sobe? Sobe. Tá bom. Qual que é a resposta? Vai lá no nosso facebook.com.br. Barra Cultura TVC e também, ou também, né? JP News MS. Vamos comprar os destaques de hoje, desta quarta-feira, dia 16 de fevereiro do ano de 2022. Três pessoas foram esfaqueadas em um bar após uma briga. Ixi, o pau pegou por lá, hein? Olha! Vítima de estelionato tem mais de 12 mil reais de empréstimos feitos em seu nome. História esquisita. PEGF apreende mais de 1,8 toneladas de maconha e também de munição. Rapaz de 22 anos foi detido por violência doméstica. De acordo com o Boletim de Ocorrência, ele teria ficado enciumado com a roupa que a sua companheira estava utilizando. Trabalhador tem pertences furtados em alojamento. Sacanagem, hein? E a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul lançou neste mês de fevereiro uma campanha contra a desinformação, ou seja, contra as fake news, que é para você sempre ficar antenado, ligado na notícia verdadeira. Aqui, por exemplo, é um meio de comunicação sério, responsável e que sempre busca a verdade para levar até a sua casa. Então, sempre busque meios de informação, de comunicação, meios de imprensa tradicionais. E atualizando... Que trabalham pela verdade. Trabalham em prol do povo. E não fica espalhando fake news, ou seja, notícias falsas, através de grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Enfim, infelizmente tem muita gente trabalhando contra a democratização da notícia e da informação correta e verdadeira. Vamos começar assim, ó. A briga em bar termina com duas mulheres e um homem feridos à faca após uma briga por causa de... Cigarro. Credo! Coisa perra. Três pessoas foram esfaqueadas após uma discussão banal em um bar aqui em Translagoas. Por volta das 22 horas, a polícia militar foi chamada para comparecer na rua Antônio Estevão Leal, no bairro Jardim Guaporé, aonde três pessoas teriam sido esfaqueadas. Ao chegar no local, a guarnição da rádio patrulha foi informada de que as vítimas teriam sido levadas para a UPA por populares. Uma outra viatura da polícia foi até o local para pegar o depoimento das vítimas. Por lá, uma mulher de 22 anos, um homem de 23 e outra de 28 anos acabaram dando entrada, uma com a perfuração no tórax, um corte de 10 centímetros, uma outra paciente com um corte no pulso esquerdo e um homem com a perfuração na nádega. As vítimas não correm risco de morte, foram atendidas, receberam pontos e foram liberadas. Para a polícia militar, as vítimas contaram que estavam bebendo tranquilamente no bar, quando uma mulher de 23 anos, que estava totalmente embriagada, passou a perturbá-los pedindo cigarro. A mulher teria ficado nervosa pelos amigos não ceder um cigarro para ela e ela passou a discutir e brigar com as pessoas da mesa. Esta mulher que começou o atrito estava na companhia de um homem. O homem esse que sacou um canivete, uma faca e partiu para cima dos três amigos que foram esfaqueados. A mulher foi presa, a mulher de 23 anos que começou a briga. Assim que os policiais tentavam colher informações dela de quem seria o autor que acabou fugindo após cometer o crime, a mulher começou a ofender os policiais, dizer que os mesmos eram viciados em drogas, violentadores de mulheres e que eles deveriam ser presos. Ao ser informada que seria presa por desacato à autoridade e acusação caluniosa, a mulher começou a se jogar no chão e gritar que estava sendo espancada. Os policiais algemaram a mulher e levaram para a DEPAC, onde ela foi autuada em flagrante pelo crime de desacato. Agora a polícia investiga na tentativa de identificar quem é o rapaz que desferiu o golpe, fazendo as três pessoas vítimas do esfaqueamento e tentar identificar também, localizar a arma utilizada no crime para que o rapaz responda pelo crime do triplo, da tripla tentativa de homicídio registrado na noite dessa terça-feira em Três Lagoas. Olha, quando eu falo para as pessoas que cigarro mata, algumas pessoas não acreditam. Pior. Cigarro mata. Matou. Às vezes de câncer e às vezes de facada. Quase matou, né, Ruth? Ela morreu. Olha, rapaz. Olha. Sabe como é que chama essa mulher? É. Ó. É, como que é? Vem cá. Serrote. Como que é que chama? Serrote. Não pode serrar? Não pode serrar. Ela serrou, quase morreu. Eu acho que ela fuma aquele cigarro famoso, aquela marca famosa, conhece? Qual? Simidão. É, aquele que se eu compro é caro. Só compra um simidão, só fuma simidão, né? Foi serrar. Deu ruim. Não serra, não. Pelo amor de Deus, né, cara? Aonde chega, a que ponto chega a intolerância? A que ponto chega a violência? A que ponto chega a pessoa a fim de matar outra por causa de um... É por causa de cigarro. Então, por isso que eu falo. Ô, diretor, você concorda comigo que cigarro mata? Sim. Não tem como, né? Não tem como. Cigarro mata, velho. Até de sacada. Por isso, então, pare de fumar em quanto tempo. E é sério esse negócio, eu tô brincando, mas é sério. Pare de fumar. É verdade, é verdade. Isso faz mal. Olha, a vítima de estelionato teve aí mais de 12 mil reais empréstimos feitos em sua conta, ou seja, em seu nome. Caraca! Mas a vítima desconhece aí essa movimentação financeira. O boletim de ocorrência compareceu à delegacia a vítima, a mulher de 32 anos, informando que é titular de uma conta bancária, de uma agência aqui da cidade. Porém, a referida conta está inativa, sem uso, deixando apenas a importância de nove reais. Ocorre que na data de ontem, ao abrir o aplicativo no celular da referida conta para conferir a mesma, verificou que havia sido feito dois empréstimos em seu nome. O primeiro, na data do dia 15 de dezembro de 2021, no valor de 7.877 reais e mais 44 centavos. O segundo, no valor de 4.300 reais. Após a realização do primeiro empréstimo, houve uma transferência no valor de 4.150 reais para a conta de uma mulher, a qual a vítima não a conhece. Todos os dados da transferência já estão com a polícia. Acontece que, segundo a vítima, não realizou nenhuma transação financeira desse tipo. Vez que não realizou também nenhum empréstimo ou transferência dos valores mencionados. Os empréstimos somaram um total de 12.177 reais e 44 centavos. Após a constatação dos fatos, a vítima procurou a delegacia e registrou a ocorrência. Aí, logicamente, também tem um erro aí da instituição financeira, né? Tem que encontrar onde foi essa falha, porque se a pessoa desconhece o pedido desse empréstimo, a instituição financeira também falhou. Falhou. É verdade. Na hora de se organizar ali e, logicamente, também conferir se os dados e a pessoa era mesmo a titular da conta que estava fazendo esse pedido de empréstimo. Então, se a instituição financeira falhou, ela é obrigada a ressarcir essa vítima. No mínimo, pelo menos, simplesmente ignorar essa dívida e ir atrás do estelionatário. A vítima não tem nada a ver com isso aí. Ela pode ter, de alguma forma, os dados vazados, mas para se constituir um empréstimo dentro de uma instituição financeira, o proprietário titular da conta precisa, de alguma forma, autorizar que isso seja feito. Seja a assinatura de um contrato virtual, digital ou presencial, mas você tem que ter a certeza e a garantia que é realmente o titular da conta que está fazendo aquela autorização. Então, a instituição financeira, muito provavelmente, falhou e vai ter, então, que arcar com esse prejuízo. Nada de colocar na conta do cliente. A empresa falhou. A segurança da empresa foi falha. Então, vai arcar com esse prejuízo. Verdade. Vem pra cá, deixa eu te perguntar o seguinte. E aí, tá afim de ganhar um carro zero quilômetro? Eu tô! Eu quero! Então, participe logo da promoção e explosão de prêmios, meu povo. Tá no ar, tá valendo. Pra você concorrer a um carro zero quilômetro, você precisa correr até uma empresa participante, preencher o cupom e ficar na torcida. Dia 6 de maio será o sorteio, então, deste carro zero zero pra você. Presta atenção quais são as empresas que você pode ir lá comprar e concorrer a este carro, entre outros prêmios. Panorama Materiais de Construção. Constru Luz Mix, Postos BR, Nikkei Paraty, Ótica Especializada, Vidro Box, Estoque Materiais de Construção, Sete Farma, Pet Shop Cat Dog, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Mega Real, CRC Vete, Varejão das Baterias. Também tem contrato de vistorias. Sorteio no próximo dia 24 de fevereiro. Vai ter aí uma viagem com o acompanhante, mil reais em dinheiro, piscina plástica, secador de cabelo e muitos outros prêmios. E não esquece, dia 6 de maio será então o sorteio do carro zero quilômetro. Promoção explosão de prêmios. Só o grupo AICN pra te dar um carro zero zero pra você pôr aí na sua garagem, passear bonitão, bonitona pela cidade, viajar com carro novinho em folha. 2022, você será o grande ganhador, eu tenho certeza. Promoção dia 6 de maio. Participe. E aí, quer ganhar um carro? Eu quero. Então participe, não perca tempo. Olha, pra você que tá ligado junto com a gente, imagina só, a PRF aprendeu cerca de 1,8 tonelada de maconha. Isso aconteceu em Nova Alvorada do Sul. O Edu Suede já vem ao vivo pra conversar com a gente aqui diretamente da rádio CBN em Campo Grande. Fala, Edu, meu querido, tudo bem? Boa noite, Rude. Boa noite aos nossos amigos do Pulseira de Prata. Tudo bem? Que bom. Olha, Edu, como que sucedeu, como que aconteceu aí esse trabalho da polícia que conseguiu retirar de circulação quase 2 toneladas de maconha? Pois é, Rude. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1.866 kg de maconha e 138 munições, carregadores e armas na tarde desta terça-feira em Nova Alvorada do Sul. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-267 quando abordaram um caminhão suspeito. O motorista, de 39 anos, demonstrou um nervosismo, levantando dúvidas na equipe. Após historias no reboque da carreta, os policiais encontraram grande parte com tabletes de maconha, além das 138 munições do calibre 9mm. O condutor confessou ter pego o caminhão carregado em Campo Grande e levaria até Indaiatuba, em São Paulo. Pelo transporte, ele disse que receberia R$ 5 mil. Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Civil em Nova Alvorada do Sul. Agora, Rúdi, dando continuidade, a Polícia Rodoviária Federal e a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico estão realizando também duas ações conjuntas aqui em Mato Grosso do Sul. Os policiais prenderam 14 pessoas de duas quadrilhas. Eles a prenderam também várias situações porque tudo isso faz parte da Operação Guaiás e Unitatem entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil que estão atuando em conjunto aqui em Mato Grosso do Sul. Então, tem uma grande operação espalhada por aí e eles estão trabalhando cada vez mais para fazer essas apreensões contra o crime organizado. Também destacar o trabalho... Olha só o Rodinei dançando patati-patatá lá no fundo, pelo amor de Deus. Que coisa! Mas tudo bem, faz parte. Você viu que a gente passa aqui, né, Edu? A gente faz de tudo. No mesmo dia a gente entrevista ministro e no mesmo dia a gente já fala com patati-patatá. Aqui é dinamismo, rapaz. Aqui é jornalismo popular. Agora, vale destacar também esse trabalho da polícia que vem sendo intensificado porque hoje ainda rolou uma coletiva de imprensa aí na capital também de um armazém que a polícia conseguiu localizar com quase ou praticamente 5 toneladas de maconha também, né? Ou seja, grandes apreensões vêm acontecendo aí na capital. E o mais legal hoje é que eles estão unindo forças. Por quê? Essa operação Unitatem, ela faz parte de todo esse conjunto de apreensões que a Polícia Rodoviária Federal vem fazendo juntamente com a Polícia Civil. Então, eles estão trabalhando em conjuntos para fazer acontecer e quebrar essa parte do crime organizado que o Mato Grosso do Sul ainda tem em grande massa. É, e é importante a gente sempre destacar esse trabalho porque a gente falou ontem aqui, viu, Edu, de uma casa que foi localizada também em um bairro residencial, tranquilo, uma casa que não levantava suspeitas, mas que estava sendo utilizada para fazer, então, a distribuição das drogas. das drogas, né? Lá era feito, então, o fracionamento, a droga era fracionada e vendida no varejo, ou seja, para o cliente final. Mas a gente sabe que esses locais são apenas uma parte de toda a cadeia logística do crime organizado. Se tem uma casa em uma cidade que é feita, então, a distribuição para o varejo, com certeza existe um armazém muito maior que armazena aí uma grande quantidade de drogas, de entorpecentes, para fazer essa distribuição pelas cidades. Ou seja, é a cadeia logística do crime organizado para a distribuição de drogas, né? É, o que chama atenção é que a Bolívia é um grande portal de drogas que a gente acaba noticiando aqui no Poço de Prato, tem vários noticiários da manhã também. Então, assim, nós temos várias fronteiras, Ponta Porã, a Bolívia, também tem um espaço muito grande aí em Três Lagoas, que faz conexão com São Paulo e a gente meio que se tornou o caminho para que esses criminosos possam distribuir as suas drogas. Edu, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Não esquece de externar meu abraço aí para todo o nosso time de jornalismo da Rádio CBN. Obrigado, Rui, pela oportunidade. Um grande abraço para vocês também. Valeu, meu irmãozinho. Tamo junto. Tá aí, Edu Suede, minha gente. Diretamente lá da Rádio CBN em Campo Grande, rádio que faz parte aqui do Grupo RCN de Comunicação. A rádio que toca a notícia e tá sempre correndo atrás da informação em primeira mão para você que acompanha a nossa programação, seja pelo portal RCN67, pela tela da TVCHD, pelas nossas rádios, a Cultura FM, a Band FM e também a Rádio CBN em Campo Grande. Meu povo, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco eu volto com uma informação de um homem que acabou sendo preso após a PM ser chamada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Rapazão de 22 anos, hein? Sai daí, sai daí não. Eu volto já, já. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Pulseira de Prata. Estamos de volta, minha gente, com o seu Pulseira de Prata. Faz a charadinha, pulseirinha. O que é que é? Sobe quando a chuva desce. Então, a chuva desce, ele sobe. Sobe, a chuva desce. Qualquer resposta. Gente, se vocês sabem, corram lá para a nossa página do Facebook, facebook.com.br.jpnews.ms. Ou, se você preferir, também tem Cultura TVC. São duas páginas no Facebook, transmitindo simultaneamente lá, tá bom? Sabe a resposta? Corre lá, responde, que eu estou aguardando você. Vamos ver quem está participando junto com a gente aqui na nossa página. Eu estou aguardando o seu sapato, está bonito. Calma aí. Um abraço aqui para a Gelva Aparecida, já está aqui com a gente. A Sara Saron, minha querida, também está aqui. E ontem a Sara Saron, ela mandou um recado dizendo que não estava assistindo a gente pela live, mas é porque ela estava assistindo pela TV. Olha que legal. Obrigado, Soriano. Ela estava fazendo os afazeres de casa, né? Lá, enfim. E aí estava assistindo a gente pela TV. Obrigado, viu, Sara? Um beijo para você. Olha, gente, um homem acabou preso após a PM ser chamada, então, para atender uma ocorrência de violência doméstica. O rapaz de 22 anos teria ficado um tanto enciumado com o tamanho da roupa que a mulher dele, que a companheira dele estava usando. Aí começou uma discussão, um deixa disso e a briga acabou na DEPAC. Um homem de 22 anos foi preso por violência doméstica no final da tarde de ontem, após a polícia ser chamada para apartar uma discussão entre um casal. Por volta das 18 horas, a rádio patrulha foi chamada para comparecer na rua Coronel Josino da Cunha Viana, no bairro Alto da Boa Vista, onde um casal estaria brigando em via pública. No local, os policiais entraram em contato com o homem de 22 anos e a esposa dele de 21. A mulher relatou que o homem teria começado a discutir com ela por conta de ciúmes, já que ele teria achado ruim o tamanho da roupa que ela estava usando. Durante a discussão, ambos começaram a se empurrar. Ela acabou lesionando o homem com arranhões no pescoço. O homem acabou derrubando a mulher no chão e ela sofreu algumas escoriações nas mãos. O casal foi levado para a delegacia, já que o clima estava quente entre eles. Ambos continuavam discutindo, mesmo na presença da polícia. Na delegacia, o homem prestou depoimento e foi autuado em flagrante por lesão corporal, violência doméstica. A mulher prestou depoimento e foi liberada. Valeu, Alfredo! Ó, o Pulseirinha, ele tocou num ponto importante, interessante. Como que é, Pulseirinha? Antes de começar a namorar, como que é? Quando vai namorar, é o seguinte, ai, shortinho, né? Roupinha curta, tchutchuca, lindona. Ah, bonitinha. É bonitinha, gatinha, filé. Aí, casou, tira, não pode. Aí não pode mais. Ah, machão de boutique, presta atenção, pedido. Então, antes pode. Antes pode. Aí depois, em casa não pode mais. Aí não pode mais. É propriedade. Aí não gosta. Ô, Rúdio, machão de boutique. Machão de boutique, esse chama, né? É, boutique. Ele, enquanto eu tô namorando, vou comer assim, vai lá na boutique. Ai, lindinha. Ai, meu bem, fica tão bonitinho. Nossa. Ai, lindinha. Que corpinho, tchutchuca. Agora, depois, não pode. Machão de boutique, tô de hoje, não sei, pedido. Tá certo, tá certo. Bate aqui. Tamo junto. Vem pra cá que eu quero falar pra você do Hospital Cacemes, pra você que precisa de um hospital de qualidade, com todas as especialidades, com atendimento diferenciado, humanizado, que aceita praticamente todos os planos de saúde. Tá aqui, ó, Hospital Cacemes. Veja. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Faz o seguinte, minha gente, precisou? É Hospital Cacemes. Não perca tempo. Vai lá. Continuando com o nosso pulseira de prata, vamos agora pra Paranaíba novamente, né? Infelizmente, um trabalhador teve pertences furtados dentro do alojamento onde ele estava com os outros colegas de trabalho. Um trabalhador de 41 anos compareceu à delegacia por volta das 17h50 de ontem, informando que trabalha em uma prestadora de serviço terceirizada para uma fazenda aqui do município, sendo que na data de ontem, por volta das 12h30, deixou seu canivete lá do externo do alojamento e ao retornar uma hora depois, o mesmo não estava mais no local que havia deixado. Acrescenta à vítima que há 10 dias também teve uma calça jeans furtada do mesmo modo. No referido ao alojamento, não possui câmeras de vigilância. A vítima suspeita de dois colegas de trabalho, porém, não tem como provar. Diante da situação, procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Rapaz, o pessoal não está perdoando nada. O trabalhador não tem nem sossego, nem no alojamento, hein? E isso aí que a gente está fazendo são os colegas, hein? São os amigos de trabalho aí, pelo amor de Deus. Com um amigo desse não precisa de inimigo, não. Aff, Maria. Ô, Pulseirinha, vamos para o intervalo? Vamos, vamos. Olha, minha gente, eu vou para o intervalo, mas daqui a pouco a gente traz uma matéria muito importante sobre um projeto da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, que lançou, então, no mês de fevereiro, uma campanha contra a desinformação. É um ataque contra as fake news, as notícias falsas. Aguenta aí que a gente volta já, já. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça sua parte, vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCM Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com o André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCM Negócios. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684, o lado da Tapacaria Dubai. RKM Máquinas, aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constro Luz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Na Antônio Trajano 542 no centro. Espaço VIP. Moda pra toda a família. E o crediário mais fácil do Brasil. Ora Unic. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. E Todimo. A gente nasceu pra construir. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, MADEMINAS, MADEforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída, no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. E olha, minha gente, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul lançou neste mês de fevereiro uma campanha contra a desinformação, tá? A ideia é mostrar para as pessoas o que deve ser questionado antes de sair acreditando naquilo que está sendo divulgado, para, sim, evitar cair em uma fake news, uma notícia falsa. A Ingrid Rocha traz as informações. O termo fake news se popularizou nos últimos anos no Brasil e ganhou força com as ferramentas digitais. Apesar do tema ter tido visibilidade em todo o país, nas ruas de Campo Grande tem gente que não conhece. O que é fake news? Eu não sei. Fake news significa notícia falsa. É aquela informação que, sem base em dados e distante da realidade, ajuda na desinformação. Algumas pessoas veem a situação como perigosa e outras não se incomodam. Muito prejudicial, porque as pessoas já não têm muita vontade de buscar o conhecimento de fato, né? Porque se você busca, se você vai atrás, você consegue entender muita coisa, mas as pessoas têm preguiça. Aí joga as coisas na rede mastigada, a pessoa só pega a informação e passa para frente. Ou seja, você continua desinformado, não sabe de nada e aí você opina, você briga, você entra em causas que você não faz nem a dimensão da noção do que você está falando. Você está indo no embalo, né? Eu, particularmente, eu não me incomodo, não. De verdade, tá? É... Eu sempre falo o seguinte, às vezes é uma coisa assim, tão pequena, a pessoa faz uma tempestade no copo d'água, né? E vice-versa. Então, eu, particularmente, eu, particularmente, não me incomodo, não. Em Mato Grosso do Sul, a Defensoria Pública está preocupada com esta situação e lançou uma campanha contra a desinformação. A iniciativa vem após a instituição perceber o quanto esse tipo de informação tem impactado a vida das pessoas pelo mundo, segundo a Defensora Pública-Geral, Patrícia Elias Cozolino de Oliveira. A Defensoria inicia uma campanha contra a desinformação. O que significa isso? Nós observamos que no Brasil e também em outros países, hoje as pessoas tomam suas decisões, suas opções em relação à vida, muito baseada em informações que não são reais, que não são verdadeiras. Então, a Defensoria, como uma instituição guardiã da cidadania, guardiã da democracia, se preocupou e se preocupa com isso e lança essa campanha que agora se inicia. A Defensoria vai ajudar as pessoas a identificarem as características das fake news, como a falta de fontes. Por exemplo, a notícia diz que médicos recomendam determinado medicamento ou procedimento e não dá nome a esses médicos. Essa campanha também se estende aos assistidos que chegam à Defensoria Pública e buscam o atendimento na área jurídica. Nós também produziremos material para que seja entregue a essas pessoas, para que elas sejam esclarecidas e tenham um juízo de valor maior sobre qualquer informação que chegue até elas. As informações serão divulgadas nos canais de comunicação da Defensoria e a campanha faz parte da comemoração dos 40 anos da instituição. E vamos lá, minha gente, me diga o seguinte, quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero, eu quero. Eu quero! Eu também quero! Se você quer, então, participe da promoção Explosão de Prêmios. Você precisa ir até uma empresa participante, parceira da promoção, preencher o cupom e ficar na torcida. Não esquece, hein? Corra agora mesmo lá para Depósito de Gás Avenida, Ótica e Relojaria Rever e Nova Tech. Destaque Celulares, Restaurante Bacana Marina do Lago, Laboratório Biocito, Vasoli, Olho Vivo Vistorias, Sorveteria Gela Boca, Doutor Hérnia, Canário Brasil, Supermercado São Francisco, Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela d'Alva. E atenção, dia 24 de fevereiro tem um sorteio. Será sorteado, então, uma viagem com acompanhante, mil reais em dinheiro, piscina plástica, secador de cabelo e entre outros prêmios. E não esqueça, dia 6 de maio, promoção Explosão de Prêmios. Vai te dar um carro zero quilômetro, só o grupo RCN para fazer esse mimo, só o RCN te dar um presentão como esse. Não perca tempo, participe da promoção Explosão de Prêmios, minha gente. Ó, amanhã, a partir das 11 horas, além do pulseira de prato, eu apresento também o TVC agora. E amanhã nós temos uma matéria muito especial, que foi um reencontro muito emocionante. Então, desde já, eu te convido amanhã, às 11 horas da manhã, a assistir o TVC agora. Olha só a matéria especial que nós preparamos. Imagine só você ficar 40 anos sem saber absolutamente nada de um irmão, de uma irmã. Não sabe se casou, se descasou, se está vivo, se não está, se teve filhos, sobrinhos, enfim, absolutamente nada. Morreu três, duas irmãs minhas, um irmão. Eu tenho quatro filhos, né? Tenha três homens e uma mulher. Imagina só o momento desse reencontro. Esse abraço aí tem um peso de mais de 40 anos. Emoção pura, de contato novamente, de alívio por saber que está bem, que está vivo. Mas apesar de toda emoção, também existe um drama. São 40 anos de histórias perdidas, sem contato, sem saber de nada. Quase que dois estranhos. Por isso, é que a partir de agora, Dona Maria e o seu Manuel, irmãos, têm o resto da vida para colocar o papo em dia, para se reaproximar, para voltar a ser irmãos. Gente, essa história é muito bonita. É um reencontro de mais de 40 anos. Dois irmãos que ficaram esse tempo todo sem saber absolutamente nada um do outro. Uma história muito bacana, muito legal, que eu convido você, então, a acompanhar amanhã, a partir das 11 horas da manhã, no TVC Agora. Aqui no Pulseira de Prata, a gente fala da polícia, a gente fala do bandido, mas a gente também faz esse convite especial para você, então, acompanhar a gente amanhã, às 11 horas, no seu TVC Agora. Então, a gente vai indo por hoje, né, pulseirinha? Pulseirinha, não fica assim, não. A história é bonita. Puxa, cara, essa história falou comigo também. É, né? É. Então, acompanha amanhã, às 11 horas, lá no TVC. E amanhã no trabalho, para ninguém, antes das 11 horas. Isso aí. Bate aqui. Eu vou assistir mesmo, gostei. Assiste mesmo? Eu vou fazer o seguinte, você pode assistir aqui no estúdio comigo. Tá bom? Tá bom. Fechou. Meu povo, muito obrigado, que Deus abençoe. Uma excelente quarta-feira para vocês. Um início de noite abençoado, que todo mundo consiga descansar, que amanhã será um novo dia. Tchau, tchau, meu povo. Obrigado. Tchau, tchau. De Prater. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Senta. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo.